Olha só, ela não sabe que eu tô vendo ela, vou puxar aqui o zoom gente, olha a graça, olha, saindo do motel, ela tá saindo do motel, vou seguir ela, olha, vou seguir ela meu povo, vai vai ela, olha, é a graça, ou me contaram que ela tava mesmo, tinha entrado nesse motel, tinha me contado minha gente, que ela tinha entrado nesse motel aqui, vai vai ela, vai vai ela. Ai vai, a graça, olha, vixi, peguei, peguei, peguei ela no flávio, peguei ela no flávio, vai pra onde, tô seguindo ela pra ver onde ela vai, ela disse que vinha comprar umas coisas na feira, e aí, ai vai ela, ai vai pra onde, ah bichona, te peguei. Eu vou filmar, porque a sua mãe foi comprar umas coisas na feira, viu, e me ligar que tua mãe tava entrando no motel com o cara, eu saí doido, me escondi lá na porta, de lado do motel, não foi nem na porta, não era ele me veio, e eu filmei tua mãe saindo do motel, eu tô com todas as formas aqui nesse lado, tá tudo aqui, ó, ela veio saindo do motel, ela tá chegando, ela tá chegando, eu sei que alguém contou pra ela que eu tava lá perto, ela tá chegando. Criatura, tu tava pra onde? Criatura, tu tava pra onde? Eu fui na feira. Tu foi na feira? Me contaram, me contaram, tu tava, tu tava, tu tinha entrado no motel, tava com duas horas que tu entrou no motel. Mentira! O cara disse assim, Jair, a graça acabou de entrar no motel. Ih, tu tá assustado desse jeito, apertando as coisas que eu vou falar. Meu, eu fui pra lá, no motel, aqui da Vagem Grande. Escondido. E eu filmei tua saindo do motel, fiquei de... Mentira! Fiquei de cabana, como é que chama de cabana, sei que o diabo chama. É a cabana, não sabe, não é o pano, não sabe nem sei. Olha só, olha só. Cadê as coisas que tu comprou? Rapaz, eu te ouvi, então eu já tô te ensinando as coisas. Eu tenho prova, Nassim, eu tava no motel. Caramada, caramada, caramada. Olha só, vê se aqui, vê se aqui não é o motel. Aqui ó, olha aqui ó. Eu fiz um zoom, tá aqui ó. Aqui é o cara e até você saindo do motel. Minha mulher parecida comigo. Parecida não, tá aqui o zoom, aqui é você. Aqui ó, com esse vestido aqui ó. Aqui é você. Já sei o que eu vou fazer, já sei, para tudo. Eu vou reclamar para a costreira, porque eu não vou dela fazer um atacão com essa minha igual o meu. Gente do céu. A gente paga para fazer a moto. Olha as provas aqui ó. Olha gente ó. Sim. Olha aqui ó. Olha aqui o zoom ó. Aqui é ela ó. Aqui ó. Ela vai montar na moto ó. Veja só. Ela vai montar na moto e vai sair ó. Lá vai ela ó. Lá vai ela ó. Lá vai ela ó. Lá vai ela. Eu filmei. Ela entrou aqui ó. Sentido Itapecuru ó. Lá vai ela ó. Lá vai ela ó. Eu vou seguindo ela. Vou mostrar de novo aqui o zoom. Só para vocês verem. Segura a imagem aí meu filho. Eu gosto das provas. Olha. Eu vou filmar de novo ó. Aqui é ela ó. Aqui é ela ó. Montando na moto ó. Olha aí. Ela vai montar na moto ó. Montou. Montou. E vai sair ó. Ela vai saindo ó. Mas rapaz. Que cara se fatura assim. Eu fico com raiva sabe. Há um tempo que veio me traído. E hoje eu consegui fumar. Hoje eu consegui fumar. Hoje eu consegui fumar. É nada. É nada. Tira isso da tua cabeça. Eu comprei o vestido na loja pensando que só tinha um. A mulher vendeu outro. Uma mulher não. Era você. Era nada. Era você. Passa mesmo um óleo de perola na sua cara. Não era eu. O cara ligou para mim que você está com duas horas. Tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Deixa eu te descer 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 da tua cabeça. Beleza!